Tá tão calor no Japão, até o Godzilla desistiu de destruir Tóquio e foi procurar um ar-condicionado em outra cidade. E não tô exagerando, o Japão bateu o recorde de temperatura, chegando a 42 graus. Hoje, a gente vai entender juntos por que isso está acontecendo e como isso está mudando a vida de milhões de pessoas. Você já imaginou como seria viver num país em que sair de casa no meio-dia pode ser perigoso? Em 2025, o Japão enfrentou um dos verões mais quentes de sua história, chegando a 42 graus. Isso é simplesmente o maior calor já registrado na história do Japão. Só pra comparar, a média do verão em Tóquio costuma ficar entre 28 e 31 graus. Ou seja, tá tão quente que até o Pikachu ia soltar choque do trovão só pra se refrescar. Parece até notícia de deserto, mas não. Estamos falando do Japão mesmo, e não foi um dia isolado. O calor se estendeu por semanas e em algumas regiões teve até comércios que fecharam por causa do calor. Mais de 53 mil pessoas já foram hospitalizadas só esse ano por causa da insolação. E detalhe, japonês é conhecido por sua disciplina e tem trabalhador que mesmo com 40 graus continua de terno e gravata. Mas não é só a gente que sofre. O arroz, que é a base da culinária japonesa, tá em risco. O calor extremo trouxe uma infestação de percevejos que atacam as plantações. O governo japonês está reagindo com medidas emergenciais para controle de pragas, irrigação e apoio aos agricultores. Tudo para evitar uma repetição da crise do arroz de 2023, que levou à escassez e alta nos preços do arroz. Se você quer saber mais sobre essa crise que teve em 2023, tem um vídeo aqui no canal, explicando cada detalhe dessa crise do arroz. Desde 2023, o Japão vem enfrentando os verões mais quentes de sua história. É como se a cada verão, o país tivesse que enfrentar um inimigo cada vez mais apelão. É tipo jogar Super Mario. Você acha que já está no limite, mas aparece outra fase ainda mais difícil. Mas o que está acontecendo? Um dos motivos é bem conhecido. É as mudanças climáticas. O planeta inteiro está aquecendo. E isso deixa ondas de calor cada vez mais comuns e mais fortes. Mas tem mais coisas acontecendo. Um fenômeno conhecido como cúpula de calor. Onde uma massa de ar quente fica presa sobre uma região por vários dias. Como se fosse uma panela tampada, segurando o calor perto do chão. Isso faz a temperatura subir muito e ficar assim por vários dias. E tem também o oceano. O pacífico mais quente do que nunca amplifica o calor que sobe. E fica preso sobre o arquipélago. É tipo quando você entra no chuveiro com banheiro fechado. Só que em escala nacional. Cientistas alertam que em 2065, metade do território japonês pode se tornar perigoso para esportes ao ar livre durante o verão. Sabe aquele futebol ao ar livre? Pode ser que no futuro só role de noite ou dentro de quadras. Porque a tarde vai ser praticamente uma sauna a céu aberto. A gente sempre lembra do verão japonês com aquelas imagens de festivais de lanternas, barracas com comidas e fogos iluminando o céu. Mas daqui a alguns anos, essas lembranças podem virar só um arquivo antigo. Porque simplesmente não dá mais para sair de casa sem risco de desmaiar. Se até o Godzilla está derretendo, imagina a gente? Então bora refletir. Calor extremo não é só calor. É um sinal de que a coisa está séria. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que fala Ah, é só verão. Talvez ela não saiba o que está acontecendo com o planeta. Esse verão japonês virou um desafio de sobrevivência. Se você curtiu, deixa o like. E se inscreve para receber mais conteúdo sobre o Japão. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.